Vamos entender uma coisa aqui, primeiro a Bíblia diz que certa mulher que havia doze anos, não são doze dias, são doze anos, não são doze semanas, são doze anos, doze anos que ela está carregando esse processo, doze anos que ela sofre com fluxo de sangue, doze anos que ela tem a esperança dela frustrada, doze anos que ela vem gastando dinheiro com remédio, doze anos que ela vem padecendo na mão dos homens, doze anos que ela não encontra resposta para os seus problemas, são doze anos. Deus sabe quanto tempo esse processo te machuca, Deus sabe quantos anos você está enfrentando o mesmo problema, Deus sabe quantos anos isso está te causando dor, tem gente que são dez, tem gente que são vinte, tem gente que são cinco, essa mulher tem doze anos sofrendo, com um fluxo intenso de sangue, e o texto diz que ela vem padecendo na mão dos médicos, e que havia padecido muito com muitos médicos, doze anos sofrendo, frustrada, gastando tudo que pode com os médicos, e os médicos não curam, gastando tudo que pode com a ciência, a ciência não resolve, gastando tudo que pode com a tecnologia do tempo, e o tempo não resolve, gastando tudo que pode para solucionar o seu problema e não consegue resolver, são doze anos, não são doze dias, são doze anos, que vem padecendo, Orce que vem padecendo, ou, ou, ou. O e. Amém. 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 Tem coisas que os médicos não resolvem, mas Jesus resolve. Tem coisas que você vai gastar na mão do psicólogo e os psicólogos não vão resolver. Tem coisas que você vai colocar na mão dos advogados e os advogados não vão resolver. Tem coisas que você vai colocar na mão da polícia e a polícia não vai resolver. Tem coisas que você vai colocar na mão da justiça e a justiça não vai resolver. Tem coisas que você coloca na mão dos médicos e os médicos não resolvem. Mas Jesus tem o poder de resolver o seu problema. Ela está cansada porque ela gastou todos os recursos dela com os médicos. E os médicos não resolveram o seu problema. Ela vem padecendo na mão dos homens. Porque toda vez que eu coloco a minha esperança nos homens eu padeço. Toda vez que eu coloco a minha expectativa nos homens eu me frustro. Você quer desistir da vida porque se decepcionou com os homens. Você quer abandonar a fé porque se decepcionou com os homens. Você quer desacreditar de uma nova esperança porque se decepcionou com os homens. Ela gastou tudo o que ela tinha com médicos. Porque os médicos não iriam resolver. Tem coisa que é só Jesus que pode resolver. Tem coisas que os homens não podem fazer. Tem coisas que só Jesus tem o poder de fazer.